Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre a frente cuidando de você, Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Opa, estamos chegando, vem que vem! Tudo isso e muito bonito, a partir de agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, solta a buzina aí na cara! Estamos juntos, hoje é sexta-feira, o Bato, Potência, em Três Lagoas e toda a nossa região, estamos juntos, estamos chegando, hoje 1º de abril, está começando mais um Pulseira de Prata pela TVC Canal 13.1 e também pela Cultura FM, nosso WhatsApp, você já pode participar com a gente, está aqui na tela 992-34-4539 e claro, também assistir a gente pelas redes sociais, bota as redes sociais pra gente aí, Matheusão, está aqui ó, você já pode participar, Cultura TVC e também JP News MS. Como é que você está nessa sexta-feira, hoje é dia 1º de abril, aliás, hoje é dia da mentira. Você está em casa, minha companheira, você já mentiu muito? Mentiu bastante hoje? Hoje pode, hoje está liberado a mentir, então quem quer mentir, pode mentir a partir de agora, porque hoje pode, hoje pode, tá bom? Quero agradecer a sua audiência, o seu carinho de todos os dias, vamos juntos até às 13 horas com muita informação policial girando Três Lagoas e toda a nossa região, beleza? Estamos juntos? Segura na cadeira aí, segura na cadeira aí, porque tem muita informação pra você aqui no Pulseira de hoje, tá bom? E olha, a gente já começa trazendo os destaques que você vai acompanhar no programa de hoje, tá bom? Já pode colocar a imagem da escalada pra mim no ar, por favor, produção? Vamos lá, primeiro destaque pra você, daqui a pouquinho o Alfredo chega trazendo essa informação, que procó danado, que procó danado que aconteceu aqui em Três Lagoas, já já você vai saber por que a polícia está aí, ó, negócio foi feio, porrada, bom, daqui a pouquinho o Alfredo chega trazendo essas informações pra gente. Também, ó, a polícia conseguiu apreender essa carroceria que você vai vendo aí, isso lá em Paranaíba, já já o Gianto chega trazendo essas informações pra gente, tá? E também você vai conferir no programa de hoje que, gente, as penitenciárias do estado do Mato Grosso do Sul liberaram as visitas. Já já a gente vai trazer essas informações pra você aqui no Pulseira de Prata, tá bom? E eu quero ver você participando, mandando aquela selfie bonita, participando com a gente, pode mandar, vai lá, chega lá e faz, tchec, tira a selfie lá, que eu quero botar você aqui no Pulseira de Prata com a gente, tá bom? E olha, pra gente iniciar o Pulseira de hoje, nós já vamos ao vivo acionando o nosso repórter Jean Martins lá em Paranaíba, porque a Polícia Rodoviária Federal recuperou uma carreta semirreboco furtada. Inclusive, Jean vai trazer essa informação, o caminhoneiro, ele foi encaminhado pra delegacia por receptação. Você lembra, minha senhora? Meu senhor, você que tá assistindo a gente, você lembra que ontem nós falávamos sobre o receptador? Receptador, pra quem tá assistindo a gente e não sabe, receptador é aquele cara que compra a mercadoria roubada. Porque é aquilo que a gente sempre fala, né Jean? Se tem o cara que vende, é porque tem o cara que compra também. E nesse caso aí, a Polícia Rodoviária Federal chegou junto e acabou prendendo esse rapaz aí. Boa tarde, seja bem-vindo ao Pulseira. Boa tarde, André, boa tarde a todos que acompanham o Pulseira. Isso mesmo, era o segundo boletim de ocorrência, a equipe da BRF, Polícia Rodoviária Federal, realizava a fiscalização de rotina ali pela BR-158, na data de ontem, por volta aí das noito horas da manhã, e quando foi flagrado ali um caminhão, um trator circulando na via aparentemente de forma irregular. O caminhão tava ali acoplado a esse semi-reboque, com placas QDC-612 e também transportava um veículo ou uma autocicleta. Além do veículo aí, o caminhão, ele tava transportando veículos também na carroceria. Tendo assim, foi feita aquela abordagem de rotina ali e solicitado ao motorista que retornasse a base operacional da BRF para serem realizadas as consultas necessárias. O homem de 61 anos informou aos agentes que trabalham para o dono dos veículos, o qual possui uma transportadora. Ao checar ali, né, efetuaram as vistorias nos veículos, os policiais identificaram sinais de adulteração no semi-reboque. A numeração do chassi estava modificada, como também a numeração e identificação dos eixos foram totalmente suprimidas. Após uma checagem mais minuciosa, os aches chegaram ao veículo de origem, o veículo original ali, sendo que a placa seria NVE-64-73. Nem, senão, essa que tava constando, QDC-6112. Inclusive, constava registro de roubo curto sobre esse reboque aí, esse semi-reboque. Diante dos fatos, o motorista foi levado aí, caminhado para a delegacia do município aqui de Paranaíba por receptação, adulteração de sinais identificadores de veículos automotor e a carreta foi apreendida. Só que na delegacia de Andréu Raposo, o filho ali, o delegado liberou para ele ser atuado como testemunha e foi liberado para responder aí em liberdade. Possivelmente, o dono desse veículo, o patrão desse motorista, é quem vai responder por essa receptação aí, Rodrigo. Complicada a situação aí, hein, Tiago? Complicada essa situação. E eu volto a dizer aqui, volto a dizer e bato nessa tecla sempre. O receptador é aquele que financia, né? Se o cara compra, sabe que o objeto é roubado, ele está financiando. E nesse caso aí, o cara vai ter que responder por isso. Jean, obrigado, viu? Um abraço para você, um abraço a todos aí de Paranaíba. Eu que agradeço uma boa tarde a todos. Tá certo, falamos com o Jeanzão. Esse menino é gente boa demais. Olha, uma mulher foi agredida e precisou de escolta policial para sair de casa. Hã? O quê? Isso está escrito aqui no TP mesmo? Eu não estou acreditando. A mulher, ela foi agredida e precisou de escolta policial para sair de casa. Não, a PM teve que levar a família toda para a delegacia ali. O Alfredo Neto tem essas informações. Pode colocar para a gente aqui na tela do pulseira. Vamos lá. Isso mesmo. A polícia militar foi chamada para atender uma ocorrência de violência doméstica no início da noite de ontem, ali no bairro Guanabara, na Rua 7. Ligaram para a polícia militar no telefone 90 informando que uma mulher estaria caída no chão desmaiada. Assim que a viatura da rádio Patrulha chegou, a mulher estava dentro do quintal gritando por socorro. Acreditando que a mulher estaria correndo perigo, os policiais tentaram entrar no portão para resgatar a vítima, só que foram impedidos por um senhor de 65 anos, pai do esposo dela. Os policiais militares foram autorizados pela vítima a entrar no imóvel e, ao chegar na casa, os policiais se depararam com o esposo da vítima, que estava bastante alterado devido ao uso do entorpecente, uso de cocaína. A mulher, de 33 anos, relatou aos policiais que convive com o rapaz no quintal dos pais dele e que brigam constantemente. E ontem, devido ao consumo de entorpecentes, ele acabou agredindo a mulher depois de uma discussão e ela decidiu sair da casa e acabou sendo impedida pelos sogros. A confusão ficou ainda maior após os sogros tentarem impedir que a polícia militar prendesse o homem por conta da violência doméstica. Vários vizinhos acompanharam a discussão, a polícia militar precisou de apoio e outras viaturas foram até o local. Depois de tudo resolvido, o homem, a mulher de 33 anos e os sogros foram levados para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. A mulher precisou da escolta dos militares para retirar os pertences da casa porque o casal de idosos ameaçava a mulher dizendo que ela era responsável por conta dos problemas do filho e que ela teria que pagar por isso. O boletim de ocorrência foi registrado por violência doméstica, ameaça, também por desobediência, desacato e também, é claro, pela posse de entorpecentes para o consumo pessoal. O caso será investigado pela DAN, a Delegacia de Atendimento à Mulher. Que rolo, hein? Que rolo esse caso aí? É no Jardim Guanabara, né? Rapaz do céu, vou te contar. A mulher queria sair de casa ali, brigar, o sogro não queria deixar. Aí foi todo mundo parar lá na DEP e tiveram que prestar aí o depoimento. Complicada a situação, né? Mas agora eu faço um adendo aqui, essa questão do aumento na violência doméstica aqui na cidade de Três Lagoas. E não só na cidade de Três Lagoas, né? Em toda a nossa região. O negócio tá ficando complicado cada dia mais. A polícia tá trabalhando bastante, né? A polícia vai lá, chega no local, mas muitas vezes, né? O que acontece, geralmente? A polícia vai lá, chega no local, quem que é o marido? Quem que é o esposo? Ah, o esposo é aquele lá, dararararara. Mas e aí? A senhora vai querer representar na delegacia? Ah, não, não vou não. Não vou não, porque ele vai ser preso, que não sei o quê, não sei o quê. Adiantou o quê? Tem que chamar a polícia quando está convicta de que realmente vai denunciar. Porque pelo menos vai inibir esses casos que acontecem aqui na cidade de Três Lagoas. E olha, como tem acontecido casos como esse, tá? E claro que o nosso programa tá aqui pra noticiar. Aconteceu, nós vamos noticiar. Porque eu já falei aqui, volta a falar. Você que tá me assistindo do outro lado aí agora. Volta a falar. Homem que é homem não levanta a mão pra mulher. Homem que é homem não bate mulher, tá? E se bateu, pra mim não é esposo. Pra mim não é esposo, nem pode ser chamado de esposo, tá? Fica a dica aí. Gente, vamos mudar um pouquinho de assunto? Olha, foram 12 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Ó, centenas de prêmios sorteados nas redes sociais, ao longo de toda a nossa programação, nas emissoras aqui do Grupo HCM. Mas agora, atenção, hein? Chegou a hora, dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção, explosão de prêmios, tá? E tem o quê? Tem um caramba, um carrão zerinho pra você. Oi, cara. Sou, começar o ano de carro zero. É bom ou não? Ah, rapaz. É isso aí. Pena que eu não posso participar, né? Mas você que tá em casa, você pode participar, tá bom? Carrão zero de presente pra você. Um carro de aproximadamente 60 mil mangos, 60 mil reais. Pra concorrer, você pode comprar nas empresas participantes, preencher o cuponzinho, lá na Panorama Materiais de Construção, Posto BR, Nikkei Paraty, Sete Farma, Constrolux Mix, ótica especializada, Bidro Box, Mega Real, Pet Shop Cat Dog, Multisoldas, o sorteio final, atenção, vai ser no dia 6 de maio, ao vivo pela TVCHD, tá bom? Mais uma promoção exclusiva do grupo RCN de comunicação. Juntos, a gente faz realmente a diferença. Participa. E olha, a Polícia Civil de Três Dagoas, através do SIG, identificou indivíduos que agrediram uma vítima aí, com pauladas, golpes de faca também, isso lá no bairro Paraná, o lugar. O crime teria acontecido, no último dia 19 de março. E três indivíduos, três, ó, três indivíduos teriam agredido um homem, a pauladas e a golpes de facas. E ó, não pensem em vocês que foi uma vez, não. Foi duas vezes. Uma delas, o homem conseguiu correr, conseguiu pedir ajuda, na segunda aí, acabou sofrendo mais uma agressão. Complicada a situação, né? Muito complicado. E aí, rapaz, eu vou te dizer uma coisa, entra lá e o negócio fica feio. O negócio fica feio. Nós temos o Alfredo agora, ô, diretor? O Alfredo agora, né? O Alfredo tá ao vivo aqui comigo. Alfredo, vamos falar sobre esse caso que realmente chamou a atenção aí, da cidade de Três Lagoas, porque três indivíduos que agrediram duas vezes seguidas, é isso mesmo, Alfredo? É isso mesmo, Alfredo? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Isso mesmo. A semana retrasada, um homem de 45 anos procurou a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, ensanguentado, após ser agredido por três indivíduos que duas horas antes teriam invadido a casa dele e feito uma algazarra no interior da residência, quebrado os objetos e o ameaçado de morte. Após essas duas horas, o homem foi encontrado na rua agredido, espancado, com pauladas, pedradas e também foi cortado ali, teve alguns cortes no rosto, na cabeça, feitos com faca. Esse homem, ele pediu socorro lá na DEPAC, o escrivão pediu o apoio do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e a vítima foi resgatada para a UPA. Para os policiais militares e civis, ele relatou que três homens estariam o ameaçando porque ele teria repassado algumas informações que haveria um ponto de venda de entorpecente na esquina da casa dele. O homem negou essas informações e disse que, desde então, vem sofrendo ameaças. Na data de hoje, a Polícia Civil conseguiu identificar os três e levá-los para prestar depoimento lá na sede da SIG. O doutor Ricardo Cabanha da SIG conseguiu identificar os autores e levá-los para que eles prestassem esclarecimento sobre o ocorrido. Os três confirmaram que teriam agredido a vítima porque, segundo eles, ela estaria repassando informações para a Polícia Militar de que ali, na esquina da casa dele, estaria acontecendo a venda de entorpecentes e quem seriam os traficantes. Um dos autores, ele já se... foi realocado na Polícia ali algumas vezes, foi levado para prestar depoimento algumas vezes, devido a casa dele já ter sido alvo de investigações por conta de armazenar produtos furtados e também porque já houve um homicídio naquela residência onde um desses autores residem. Agora, a polícia vai conduzir esse inquérito e esses três vão responder pelo crime de lesão corporal grave com o intuito de matar. Ainda não caracterizou a tentativa de homicídio por não terem ali tentado acertar órgãos vitais da vítima, mas, é claro, o caso pode evoluir, pode ser agravado pelo doutor Ricardo Cavanha no decorrer dessa investigação até ele terminar o inquérito e entregar para o Ministério Público. Ricardo. Tá certo, Alfredo. Tá aí, ó. Polícia trabalhando e trabalhando bastante. Alfredo, já vou aproveitar aqui a sua participação aqui no programa porque você tem novidades sobre aquele acidente que aconteceu na noite de quarta-feira que vitimou duas pessoas aqui da cidade de Três Lagoas, 11 pessoas acabaram morrendo ao todo nesse acidente. Conta pra gente as novidades que você tem desse caso, por favor. Sim, mas, perdão, Rodrigo, troquei seu nome por Ricardo. Rodrigo, o acidente que ocorreu antes de ontem ali na PR-090, uma rodovia estadual do estado do Paraná, a 90 quilômetros do destino final da viagem que tirou a vida de 11 trabalhadores, o motorista mais 10 funcionários da empresa Ingemec, acaba ganhando novos destinos após ligarmos lá pra ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e com a placa do veículo a gente acaba descobrindo que o ônibus não tinha autorização pra poder fazer esta viagem interestadual, fazer este trabalho aí de fretamento interestadual. no cadastro da ANTT não havia registros para autorização de transportes rodoviário interestadual e funcional na Praça de Mato Grosso do Sul ou do Mato Grosso do Sul para o estado do Paraná, o que caracterizou um transporte irregular desses trabalhadores. A empresa também não consta na lista de março para empresas credenciadas e autorizadas para fazer o transporte de passageiros. Ontem mesmo, após passar duas horas conversando com os agentes da ANTT para tentar descobrir mais sobre este transporte irregular, entramos em contato com a proprietária da empresa Ingemec e também com a proprietária do ônibus, a empresa transportadora Labor Limitada, mas nenhum dos dois nos responderam para explicar como foi feito esse contrato, se a empresa Labor teria fretado o ônibus para fazer a viagem e fazer o serviço de condução dos trabalhadores do perímetro urbano de Três Lagoas até as fábricas ou se o ônibus tivesse sido alugado pela construtora, pela empresa de manutenção para que eles utilizassem, contratassem o motorista e assim utilizassem no dia comum. Nenhum dos dois nos respondeu, nem a empresa de transporte, nem a empresa de manutenção e agora a Polícia Civil do Estado do Paraná ganha mais um fato para acrescentar nesse inquérito e agora trabalha com esse esquema irregular de transporte trabalhista e é claro, acredita que a manutenção do veículo estivesse em desacordo com o necessário para manter a segurança de todos, já que alguns funcionários reclamaram que algumas vezes o ônibus acabou tendo algumas falhas mecânicas e precisou ficar alguns dias na oficina antes de pegar a viagem. A polícia acredita que esse veículo tenha perdido os freios na descida da terra por causa do acidente, mas a certeza a gente só vai ter assim que a Polícia Civil do Estado do Paraná encerrar esse inquérito. A única que temos é que o transporte não deveria ter acontecido da forma que aconteceu segundo os agentes da ANPP, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Rodrigo. Tá certo, Alfredo. Muito obrigado pelas suas informações. Infelizmente, as vidas não vão voltar. Essas vidas ceifadas, essas 11 pessoas que morreram não vão voltar, infelizmente. Se foi erro da empresa, a empresa tem que arcar com as consequências agora. E tem que prestar toda a... dar toda a presteza aí da empresa com as famílias que agora ficam enlutadas. Nós vamos acompanhar esse caso e se houver mais informações o Alfredo com certeza vai trazer pra gente. Obrigado, viu, Alfredo? Vamos pro intervalo comercial agora, produção? Vamos pro intervalo, mas antes eu quero colocar você que está acompanhando a gente, nossos telespectadores, nossos amigos, parceiros. Esse aí é o nosso parceiro, o Adriano Rodrigues, que está lá em Paranavaí assistindo a gente. Obrigado, Adrianinho, um abraço pra você, viu? Vamos lá, pode passar pra próxima aí. Tem família assistindo a gente também? Ó, manda o seu nome e o bairro que você está assistindo a gente também, tá? Está aí, ó, assistindo a gente lá, está o Rodrigão lá, olha que bonito o Rodrigão lá, tá? Vamos lá, vamos lá, tem mais. Olha que linda, deve ser mãe e filha, né? Não mandou pra gente o nome, mas deve ser mãe e filha assistindo a gente aí. Quem mais? Tem mais aí? Olha aí, é... o pessoal do bairro Novo Oeste também estão assistindo, essa é Maria, né? Maria Helena assistindo a gente, participando conosco, né? Tem também o pessoal lá do bairro Novo Oeste que está participando com a gente também, lá do Condomínio Bente V, um abraço especial, olha que coisinha linda, desde pequenininho, já ficando bem informada com a gente aqui no Pulseira, viu? Manda aí a sua mensagem, manda a sua foto, vai mandando que a gente vai colocando aqui, tá bom? Aí, ó, essa aí é a Sandra, lá do Novo Oeste, quando eu falei para você, é o Condomínio Bente V. Valeu, obrigado, viu gente? Vá mandando aqui que a gente vai colocando vocês aqui. Vamos, intervalo? A gente volta já já. Pulseira de Prata Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Agora, o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 999325780. Vim conhecer. Pulseira de Prata Estamos de volta com Pulseira de Prata aqui pela sua TVC, canal 13.1, agradecendo sempre a sua audiência, a sua paciência com a gente também, que é essencial, né? Logo depois do Pulseira tem aí A Casa É Sua. Na verdade, a casa é nossa, porque nós entramos aí na sua casa, almoçamos com você e pra gente é sempre uma satisfação quando a gente está pertinho, pertinho de vocês que estão acompanhando o nosso programa. Não sai daí, porque tem a Tati já já trazendo novidades pra você. Tá bom? Ó, vamos até Campo Grande agora, porque obras no centro da capital estão causando muitos transtornos e o Geliel já está por aqui e vai trazer essas informações pra gente. Geliel, ótima tarde pra você. Conta pra gente essa história aí. Me parece que uma senhora acabou caindo aí em uma obra aí em Campo Grande e está causando um rivoloso todo aí. Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Exatamente isso. Depois de muita reclamação e até mesmo um acidente, as equipes que trabalham nas obras do centro de Campo Grande foram até a Avenida Rui Barbosa, uma via de muito movimento entre os comércios na capital, justamente pra corrigir um erro deixado pra trás durante as obras em que causou transtorno. Ontem, uma mulher que frequentava a ótica localizada em frente a uma das diversas árvores à beira da via, acabou caindo e teve que ser socorrida. Hoje nós fomos até o local aí pra ouvir as pessoas que presenciaram esse fato. A principal reclamação de Cíntia Guandalin é que a dona da ótica é sobre a acessibilidade. Vamos ouvir. Há um forçamento de vento, né? Porque além de ela ser uma cliente minha antiga, a pessoa já tem uma certa... Ela já é debilitada. E ela levar um tomo porque ela poderia ter falecido ali. Do jeito que ela caiu, do jeito que ela tinha a cabeça, ela poderia ter morrido ali. Como que você vai explicar uma situação dessa pra família? E aqui também, às vezes passa a cadeira de pedro, faz um monte de conversa, o cadeira de para aqui, fica esperando as pessoas passarem, conseguir ajeitar a cadeira com deficiência virtual. Como que vai ser? Será que ele vai conseguir fazer o fio aqui e não vai cair também nesse buraco aqui? Então, quer dizer, a primeira preocupação foi com a raiz na árvore e se era para melhorar o centro para a população, acho que a preocupação mais aqui seria então a acessibilidade. Eu conversei com a equipe de obras que estava presente no local na hora, mas eles não quiseram gravar a entrevista, porém explicaram quais vão ser os procedimentos. Em nota, a prefeitura informou que não se trata exatamente disso, se trata de um desnível e o que aconteceu foi que a cova da árvore, por exigência da semador, ficou maior por conta das raízes e não poderia ser concretado mais do que já está para proteger a árvore. Informaram também que o piso tátil está feito corretamente, assim como a calçada, e eles iriam verificar a possibilidade de diminuir um pouco essa árvoreira. A gente conversou também novamente com a dona da ótica, ela enviou imagens para a gente que após a reportagem as equipes conseguiram finalmente dar um espacinho a mais ali na calçada onde passa muita gente, muitos idosos devido a um centro médico que tem um pouco acima da via. É com você. Está certo. Obrigado, Gilel, trazendo informações da capital. Um abraço para você, boa tarde para todo mundo aí da CBN. Pode passar já todos nós. Está certo. Está aí, né? Problemas também na capital. A gente pensa que é problema só no interior, nas cidades pequenas. Não, na capital tem mais problemas do que aqui. E problemas grandes como esse aí. Agora, vamos ver o que vai acontecer nessa obra aí, né? Se vão tapar o buraco ali da obra ali, se vão fazer alguma coisa ali. Vamos acompanhar esse caso aí, nós vamos trazer o desfecho aqui no Pulseira também. Gente, ó, quero agradecer a sua audiência. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua audiência. Volto com você amanhã. A partir... Amanhã não, amanhã é sábado, né? Amanhã é sábado, né, ó, diretor? Ah, não, se trabalhar sozinho não dá, né? Aí não dá. Aí eu tenho que ser câmera, eu tenho que ser tudo, mano, não, não dá. Volto com você segunda-feira, tirando com muita informação do setor policial. Um beijo para você, bom fim de semana, se cuida, e segunda-feira a gente se fala, a gente se vê. Valeu. Seira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho